Boa, mas é boa, mas incompreende-se, a vossa química foi forte. Não quer dizer que as outras não tenham sido, atenção. Quer dizer que esta foi um bocadinho mais. E isso notou-se muito. Boa, vocês sabem o que é que vão dançar? Tenham uma ideia? Cuiduro. Vamos dançar cuiduro? Não. Não me deu estar mais longe. É sério, para cá de para saber o que posso comer. Eu acho que tu vais gostar deste. Tanto. A Catarina não vai gostar tanto. Mas ganha bem. É tanto. Eu gosto de qualquer coisa. Esta vai ser mais difícil para ti do que vai ser para ele. Digo eu. É tanto. Tu és mais danças standard ou latinas? Eu gosto muito das duas, mas sou mais latino. Ok. Mas vais chegar contando. Passo dobro. Passo dobro. Boa. Nós vais dar muito. Passo dobro. Mas gostar muito. E eu não sei se já trabalhaste com ele, vamos ter o Pedro Borrado. Pedro Borrado. Vamos ter o Pedro Borrado nesta gala. Vou só dar aqui um briefingzinho para quem não o conhece. Borrado é um dos pesos pesados das danças de salão. A par com os branco. Ele tem um bocadinho mais de prémios do que os branco. 11 vezes campeão nacional de danças standard, 9 vezes campeão nacional das 10 danças, 2 vezes campeão nacional das latinas. E fez todos os programas de danças. Fez. Fez. Fez a primeira e a segunda temporada. Não fez os três. Fez a primeira e a segunda temporada do dança. Fez todos. Fez a primeira e a segunda temporada do dança com as estrelas. E não fez a terceira. Mas fez todos os programas da saúde. O dança com as estrelas não é o único programa. Por isso vocês estão muito bem entregues. Já trabalhaste com ele? Já. Então pronto. Eu agora vou pedir a música e vocês vão se ambientar aí já com um bocadinho com ela. Ok. Está bem? Não é para estar sentada. Põe aqui a nível. Se quiserem experimentar o dance floor, por favor. Põe aqui a nível. Pessoas com a surfplar-se. Faz um à pele. E agora. Marca o outro. 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 Repete à pele. Com esta. Pum. Anda. Anda. Junta. Up. Junta. Up. Isso. Repete. Pum. 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 Ah. Está feita. Está feita. Está feita. Não percebi nada do que fizeste, mas. É, sim. Vai custar boé. Vai custar muito. É.